Os 5 Mandamentos da Igreja Católica A Igreja estabeleceu cinco obrigações que todo católico tem de cumprir. Não se trata de recomendações ou conselhos, mas de obrigações. Mas por que a Igreja tem mandamentos? Ela tem mandamentos para garantir aos fiéis, o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Os 5 Mandamentos da Igreja são Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Jejuar e abster-se de carne, conforme manda Santa Mãe Igreja. Ajudar a Igreja em suas necessidades. Estes são os 5 Mandamentos da Igreja Católica. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E aí E aí E aí